Deve ser muito, muito, um submercado muito grande mesmo, para atuar só em Minas Gerais e estar nessa lista, sim, é um submercado muito grande. Acho que foi muito sucesso lá em BH. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal 2x1, eu sou Edson Bento. Olá pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês todos sejam muito bem e saúde, aqui fala o vosso boy Filipe Herculano. Bom pessoal, hoje é mais um vídeo de Reag, pessoal. Vamos reagir às 10 maiores redes de supermercado no Brasil. Será muito interessante a gente começar essas redes de supermercado no Brasil. Dizer que em Moçambique não temos várias, mas que temos nem são de origem moçambicana, sim. Mas as duas, as duas que fazem mais sucesso é ShopRite e VipSpar. Não sei se vocês já ouviram falar, mas essas são as duas maiores daqui de Moçambique. Mega Brasil! 5,8 bilhões de reais! 5,8 bilhões de reais! Os caras mandam dinheiro! De origem mineira! 5,8 bilhões de reais! 5,8 bilhões de reais! 5,8 bilhões de reais! 5,8 bilhões de reais! Nós que ainda não temos um bom domínio da Baleia do Brasil. Vai ser difícil interpretar assim esse mapa. Mas, opa, a parte já vem que é uma rede de supermercado muito grande. Muito grande, sim. Que é muito fácil! O que aparelho? Receita! 6,1 bilhões! NoUnis no lugar! A estoca é que é do Rio de Janeiro né? Aosho é muito antigo depois? De 1935! Tem um Porto Alegre! Francisco de Zafari Ah, então é o sobrenome da pessoa que eu fundei Deixou um legado Se fosse for a rainha da Inglaterra Mas não é muito grande Acho que são dois estados O que significa um supermercado de atacadista? O que significa um supermercado de atacadista? Com 8,8 bilhões Este cara que faz duro Opera em duas bandeiras Forte atacadistas E compre 100% Atacadistas são aqueles mercados que vendem Que vendem massa, né? Deixei Deixei nos comunidades, sabe o que significa um supermercado de atacadista? Atacadistas são aqueles que vendem Em... Em estoque Lá onde você vende muitos Que compra muitos Não sei, mas... Não sei, mas... Você compra um... Ah, ok, entendi Ah, este também é muito grande É... Quatro... Quatro... O mercado do BH Receita 8 bilhões de grãos Bahia... O mercado do BH Receita 8 bilhões de grãos Bahia... Não, o BH é velourinho. Você atua em Minas Gerais? Deve ser um supermercado muito grande mesmo para atuar só em Minas Gerais e estar nessa lista. Sim, é um supermercado muito grande. De 5 mil da, atual, a bicar nesse vídeo não é prazer. Tem feito o tete, atrás já em Minas Gerais. Só, como eu já estou? E dois, isso. Como você tem que fazer? Essa banera é a dundia. A gente vai dizer isso. E uma outra... Três nacionais do Chile. Três nacionais do Chile. Dois estados também. Redas. Veja a diferença daquele anterior de 614,3 bilhões. Grupo Mateus. Em quarto lugar. Os locais do Manirão. Ah, Maranhão. Daí me preocupa mais de 40 mil pessoas. Chega. Esse também é muito grande. Veja só os espaços. Quanto lugar. Pão de açúcar. E esta. Vai sair. Chega. 31 bilhões. 31 bilhões em terceiro lugar. Meu Deus. Pão de açúcar e esta. Pão de açúcar. E. Pão de açúcar. Pão de açúcar e esta. E. Pão de açúcar e esta. É. Pão de açúcar e esta. O pão de açúcar também gosta do Brasil também. Açaí. Açaí. Ei, afinal tem um marido de supermercado, nome Açaí. Será que só vende Açaí? Origem paulista. São Paulo também é aqui a marcar o seu território. Tchau! Quase todo o Brasil. Quase todo o Brasil. Se nós tivermos a contar errado, menos três estados. Parece que é esse, mas é aquele. Meu Deus. Menos três estados. Esse, esse e esse. Ah, já ouvi falar desse supermercado ou dessa rede. Carful. Ei, veja a sua receita. 74,1 bilhões. O segundo estava nos 39, né? E não faz muito sucesso no Brasil. Eu. Por que o pessoal é aqui. Tô também o ruim de aqui. As pe razor é aqui. Vão peça numa 开始 работать. Tô. Mas veja, acho que Açaí é o mais lugar, mas aqui é uma empresa, uma rede de supermercado muito grande mesmo. Bom pessoal, essa foi a reação de hoje, reagimos às 10 maiores redes de supermercado no Brasil e vimos também que tem outros supermercados que não são de origem brasileira. Aqui em Moçambique também temos redes que são internacionais, que tem também algumas empresas aqui em Moçambique, a Subraite e o Spar. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever no canal, ativar as notificações, comentar e também não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, que é arroba canal 2x1, que vai estar logo na descrição e também nos Instagram pessoais, que também vão já na descrição. E amamos vocês, nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.